Agora a gente vai dizer assim, ó Ninguém é igual a Jesus Você pode dizer assim, ó Ninguém é igual a Jesus Vamos cantar? Vamos cantar Ó, deixa aqui Ninguém é igual a Jesus 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 Só isso, vamos lá, mais uma vez Ninguém é igual a Jesus Mais alto, quero ouvir Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Agora sim, ó Já procuramos em todo lugar Já apalpamos em todo lugar Já rodeamos em todo lugar Ninguém é igual a Jesus Mais uma vez, procuramos Já procuramos em todo lugar Já apalpamos em todo lugar Já rodeamos em todo lugar Ninguém é igual a Jesus Ninguém é igual a Jesus Mais alto Ninguém é igual a Jesus 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 Mais uma vez Ninguém é igual a Jesus